Graça e paz amados em Cristo Jesus, povo de Deus, povo abençoado, lavado e remido, preparado e ungido e prontos para morar nos céus. Bom dia galera, mais uma vez nós estamos aqui para nós realizarmos a nossa live e hoje uma especialidade, hoje uma live diferente e abençoada, porque está aqui do meu lado a doutora Raquel, psicóloga, está aqui também o pastor Saulo e a pastora Cristiane. Vai ser uma bênção de Deus, você não pode perder nada dessa live, porque vai ser uma live especial. Para você que já está chegando aí, compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas. Coloque aí já o seu copo com água, peça de roupa, fotografia, os documentos, as chaves do carro, da moto e da casa e nós vamos orar. E com certeza Deus vai consagrar e você vai ser abençoado. Nós vamos ter aqui um tempo especial com Deus, como sempre nós fazemos à meia noite, mas hoje nós começamos mais cedo para nós termos mais tempo de sermos abençoados através dessas bênçãos que estão aqui nos honrando com a presença e vai com certeza abençoar as nossas vidas. Eu creio no poder da oração, na graça divina, no poder do Espírito Santo e no poder de Jesus que morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Por isso nós estamos aqui para exaltar o nome deles, porque eles são verdadeiramente únicos e exclusivos. E nós, com certeza, nessa noite nós vamos ser abençoados, porque bênçãos os irmãos trouxeram para as nossas vidas, porque são vasos, instrumentos ungidos e preparados para abençoar a cada um de nós. Eu já quero estar aqui passando a palavra para a nossa irmã doutora Raquel, que vai dar continuidade da live, abençoando as nossas vidas, respondendo perguntas e também dando aqui uma orientação sobre luto e depressão. É um tema muito bom para todos nós, para sermos abençoados. Então, a nossa irmã doutora Raquel já está com a palavra em nome de Jesus. Rapaz, meus irmãos, boa noite, né? Bom dia, né? Porque já é madrugada, já. Quero agradecer ao pastor pelo convite, a Gi. Sou muito grata de estar aqui com o meu pai e com a minha mãe, né? Meu financeiro, minha assessora, minha secretária. Bom, eu sou psicóloga, eu estou na área clínica, né? Na abordagem de teoria cognitivo-comportamental. Sou acompanhante terapêutica, analista do comportamento. Também, atendo crianças, adolescentes, idosos, adultos, do treinamento, inclusive agenda aí para palestras do outubro rosa, novembro azul. Aí está tudo certinho aí, dinâmica de grupo, o que precisar, estou à disposição. Bom, é falar sobre depressão e luto. A gente precisa, pelo menos, ao menos entender o que é a depressão. Raquel, o que é a depressão? A depressão é uma distorção cognitiva. Raquel, não entendi nada. É como você fosse um excelente músico, mas você não se sentisse assim. Você não se vê um excelente músico. É como você fosse um bom gestor, um bom vendedor, um bom empreendedor, mas você não vê isso, por mais que você seja. Então, a gente fala que a depressão é uma distorção cognitiva. A gente já faz o contraponto do luto. Raquel, o que é o luto? O luto não é só a perca física de uma pessoa, de um ente querido, de um parente, de um pai, de uma mãe, de um irmão. Não só de alguém que nós gostamos, mas também é a perca por algo significativo. Um exemplo, né, pra vocês entenderem. Se você perde o seu animalzinho de estimação, você vai sentir falta dele. Às vezes você trabalha ali num ambiente que você tem colegas, amigos, e aí às vezes essa pessoa sai desse seu local de trabalho. Você pode sim sofrer o processo de luto. Mesmo essa pessoa, você tendo contato com essa pessoa fora do ambiente de trabalho, mas você pode sentir um processo de luto. Tudo bem? Então, eu vou começar aqui com algumas perguntinhas. Tá bom? Não vou falar o nome, né, por uma questão de ética, né, por essas pessoas que mandaram a sua pergunta, né, expuseram uma intimidade, dúvidas, questões íntimas, né. Vamos preservar o nome dessas pessoas. Por que após a morte da minha mãe, tem dias que fico bem e até semanas e em outras parecem facas rasgando o peito? A perca, né, de um parente próximo, inclusive da mãe de um pai, irmãos, é algo, é um processo dolorido, mas a gente sempre fala dentro da psicologia que a gente não trabalha com datas. Quando se fala sobre sentimentos. Porque cada ser humano tem uma história diferente, tem um sistema familiar diferente que a gente fala, um aprendizado. Então, cada pessoa lida com o luto de uma determinada forma. Então, pra o que, pra uns, é algo insignificante, que dois meses ele já consegue se recuperar, tem pessoas que vivem um processo de luta depois de anos e anos até em tratamento. O que nós psicólogos falamos, é algo que a gente fala sobre sinais e sintomas. Se, é, mesmo não trabalhando com determinados tempos, né, mas nós falamos o que? Ali um mês, dois meses, três meses, ok, mas quando isso começa de certa forma a ter um excesso, né, que nós falamos dos excessos e os débitos. Tudo que é muito, tudo que é pouco. O leite, quando tá quente demais, ele estraga. E quando demora muito tempo ali, ele pode vencer e estragar. Então, é ficar atento. Se esse tempo que você perdeu a sua mãe, ali, sua figura ali, né, que é de impacto próximo, né, aquela que te criou, que te gerou, que tem toda uma história. É algo bem impactante. Se passou três meses e isso tá impedindo você de conseguir seguir com a sua vida, se tá afetando a sua qualidade de vida, relações sociais, o seu trabalho. É bom procurar um profissional pra que você venha ter uma melhor qualidade de vida e consiga, pouco a pouco, de degrau em degrau, conseguir a superar. Raquel, é possível esquecer de alguém que, aí, um feedback aí, se esquecer de alguém que se perdeu, não? Pois a vida do ser humano, eu falo que a gente vai olhar ali, né, o machucado que a gente tem desde criança. A gente olha, poxa, olha, eu machuquei isso daqui, tem toda uma história. É olhar pra o que aconteceu e, de certa forma, não durar. Raquel, como assim não durar? É você conseguir seguir a sua vida, tocar a sua vida, seguir ali com o seu trabalho, suas relações, sua profissão, as coisas que você gosta. Mas olhar pra quem você perdeu e falar, é, eu perdi essa pessoa, ela era muito importante pra mim, mas eu preciso seguir a minha vida adiante e em frente. Vamos lá? Aqui uma perguntinha aqui, até sobre a parte amorosa aqui. Como é possível você conhecer uma pessoa pela internet, vê-la pessoalmente por um período curto e amá-la com toda a força do seu coração? Eu falo que, quando se trata de coisas do coração, é um pouquinho complicado, né, o cupido daquela flechada. Aí, pra gente ficar meio sem entender. Mas eu sempre friso, até pros meus pacientes, que não se trata do tempo. Você pode estar com a pessoa ali 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas você pode não dar certo com essa pessoa. Mas você pode conhecer alguém pela internet e dar certo e gostar dessa pessoa. Eu falo que nós nos apaixonamos pela forma que somos tratados. E desapaixonamos também pela forma que somos tratados. Então, se você é tratado bem, se você se sente confortável, se tá tendo uma troca, né, a parte da reciprocidade, que eu sempre falo aqui, antes de gostar de alguém, é necessário se olhar no espelho e gostar de si próprio, saber o que você gosta. Estando em relacionamento com alguém, não se anulando como pessoa, se amando também, mas tendo reciprocidade com o outro, sabendo escutar, mas não deixando de se amar. Então, você pode sim gostar de alguém pela internet, conhecer, mas eu falo, tem que tomar cuidado aí. Porque a mesma forma que a gente se apaixona, a gente pode se desapaixonar aí, no caso. Mas se tá tudo certo, se tá sendo saudável, continue assim e desejo toda a felicidade do mundo. Vamos lá, mais uma perguntinha. Por que uma pessoa se recupera das drogas e álcool, fica anos sem usar e depois volta novamente às velhas práticas? Algo que eu sempre falo que tem casos de recuperação, tem locais pra parte de substâncias, né, de álcool, de droga. Só que eu falo que as recaídas fazem parte de um recomeço. Eu não entendi nada. É comum, é normal, eu falo que você tem que insistir e persistir em querer mudar. As recaídas fazem parte. O fato é, não desistir. Caiu de novo, eu quero isso pra minha vida, eu não quero isso pra minha vida. Então, se levantar novamente, eu falo que rede de apoio essencial, a família, um irmão, um pai, uma mãe, que apoia essa pessoa, faz com que ela tenha força a cada recaída pra prosseguir ainda mais, pra conseguir se estabilizar. Há casos de pessoas que não bebem, não usam droga há anos, porém é todo um processo. Então, eu falo, o processo é dolorido, é complicado, mas viva o processo. E as recaídas fazem parte do recomeço. Caiu, procure forças aí, procure ajuda de um profissional pra você se reerguer, pra novamente começar essa etapa aí, pra você ter uma saúde estável, uma qualidade de vida boa. Aqui uma pergunta bem interessante. Por que a depressão faz cair o cabelo? Eu sempre falo que a nossa mente, né, é o maestro do corpo, é o instrumento, e quando nossa mente não está bem, nosso corpo não está bem, a gente fala até da parte psicossomática, né, que ali, crises de ansiedade normalmente são confundidas até com infarto e vice-versa. Porque você tá com uma dor no peito, coração, né, a gente fala que o coração tá saindo pela boca, e aí você chega no pronto-socorro, no médico faz um eletrocardiograma e não dá nada. A mesma coisa é o cabelo, mas por que o cabelo, Raquel? Porque o estresse, o sistema imunológico, ele é afetado diretamente pras pessoas que têm depressão. Não só que é de cabelo, mas a parte de pele, a unha vai ser um pouquinho mais frágil, mesmo que vocês passem um esmalte, alguma coisa. Então tem que sim fazer um tratamento com um profissional, uma psicoterapia. No caso de ter que tomar medicação, que eu falo aqui dentro da TCC, né, que a gente fala a teoria cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem. Algumas técnicas ali pra ansiedade, amenização de ansiedade. As pessoas conseguem controlar a ansiedade e não precisam necessariamente, momentaneamente, depende do caso da pessoa, da história da pessoa, não precisa de uma medicação. Porém, há casos que de início ali, precisa de uma medicação introdutória, e aí depois é feito esse desmame, né, que é a retirada da medicação, e só com a psicoterapia a pessoa consegue ficar ali tranquila e saudável. Então procura ajuda de profissional. Caso de queda de cabelo, passar por um especialista, por um clínico geral. Se for a parte de unha, procurar alguém da parte estética, né, um biomédico, alguém especializado. Vamos lá. Olha só, agora é uma parte de depressão voltada à síndrome do pânico também. Porque a gente chama de comorbidades, né, a depressão está entrelaçada ao luto, né, muitas das vezes, porque o luto pode gerar a depressão, a depressão pode provocar o luto, e os dois podem promover a síndrome do pânico, e a gente chama de comorbidades, essas teias, né, que vão se arrastando de alguns transtornos mentais. Vamos lá, mais uma. Tenho depressão, e agora síndrome do pânico. Tem dias que tenho medo de levantar da cama, e em outros eu me sinto bem, porque tenho a sensação de que sempre tem alguém me vigiando como se fosse sombras atrás de mim. Dentro da síndrome do pânico, é... Não vou nem usar o termo comum, porque eu acho um termo bem choco, mas dentro da síndrome do pânico, há características de ser observado o tempo todo, né, há um medo, né, tem a crise de pânico e tem a síndrome do pânico. Também vale ressaltar. Tem essas duas diferenças. Então, assim, de fato, a depressão, ela já deixa a pessoa ali com apatia, a pessoa já isolada ali, já retraída, de certa forma, vai se isolar, e aí esse isolamento que tem dentro da depressão vai puxar a síndrome do pânico, um medo excessivo e tudo mais. Porém, nesse caso aqui, né, como a gente pode ver, a parte de sombras, a sensação de que tem alguém vigiando, é importante procurar não só a ajuda de um psicólogo, mas a ajuda de um profissional da parte da psiquiatria. Mas por que, Raquel? Pra ter uma melhor qualidade de vida. Vamos lá, eu sempre gosto de trazer isso. O psicólogo, ele auxilia na causa, o porquê dessa depressão, o que tem acontecido, os antecedentes dessa síndrome do pânico. O que o psiquiatra tem ali como dever? Auxiliar com medicações, mas para amenização dos sintomas. Por isso que eu falo, psiquiatra e psicólogo andam de mãos dadas. Não adianta só tomar a medicação e não tratar ali com o psicólogo pra entender a causa. Porque se você consegue entender a causa, você toma uma medicação, isso pode cada vez mais te dar uma melhor qualidade de vida, diminuindo aí as medicações. E você, a gente fala que a parte da terapia auxilia você a compreender coisas sobre você mesmo. Eu falo que fazer terapia é colocar um espelho diante de si próprio e ver coisas que você nunca viu. Mais uma aqui. Eu perdi minha filha e desde então não consigo superar. Eu sempre falo, mãe, pai, filho é algo muito difícil, é um laço. E aí aqui a gente só tem essa pergunta, não sabe se é a única filha que tinha, que perdeu. Não sabe como que era essa relação. Então é importante, voltando, ver se esses sinais, esse luto não se tornou um sintoma de uma outra coisa, de uma depressão, de algo que tem cada vez mais afetado. Então é importante a procura de um profissional pra melhorar a sua qualidade de vida, porque o psicólogo ele vai te auxiliar a ver as coisas de uma forma diferente. A gente vai te ajudar aí na parte dessa superação. Eu não uso nem o termo cura, né? Mas sim a parte de superação, porque nós, seres humanos, superamos coisas todos os dias. Vamos lá, tem mais duas perguntinhas. Vou encerrar uma aqui daqui a pouco com chave de ouro que fecha o tema todo. Porque desde pequena sofro humilhações e desprezo. Eu nunca dei certo em nenhum relacionamento, mesmo eu fazendo o bem e sendo boa para as pessoas. Aí que tá, eu sempre falo também para os meus pacientes, que fazer terapia é se over. No caso aqui, ó, bem, fazendo o bem e sendo boas para as pessoas. Mas sendo boas para as pessoas e não sendo bom para si mesmo, não vai adiantar. Eu falo que essa parte de humilhação aí da infância, a parte do bullying, eu falo que nós temos uma sociedade com adultos, mas que são crianças adoecidas, e eu falo aí para esses pais agora dessas crianças procurarem ser pais que não tenham, que passem algo para os seus filhos, né? Uma estrutura familiar melhor para que essas crianças não se tornem adultos adoecidos. Então, primeira coisa, nesse caso aqui, né? Que a gente não conhece a pessoa em si, a história, o contexto familiar. Já tem já um caso de bullying ali na infância, já tem a parte do desprezo. E pessoas que sofrem bullying durante a infância, ali, adolescência, aí, um desprezo, quando ela chega na fase adulta, a parte de relacionamento com outras pessoas é algo complicado. Tanto relações sociais com outras pessoas, quanto relações amorosas é um tanto quanto complicado. Então, aqui, a observação, uma estratégia, né? Que o psicólogo não dá conselho, uma estratégia aí, além de fazer a terapia, se conhecer primeiro. É viver o momento, curtir aí a vida, saber o que gosta, o hobby preferido. Se torce para algum time, se não torce para algum time, para outro time. Porque você namorar com alguém, buscando no outro aquilo que você não tem em você. É como você procurar amor no outro, que o outro venha te amar, dizendo que você não se ama. E aí, como que vai fazer? Como você vai oferecer amor, dizendo que você não tem amor por si próprio. E aí, como que a gente faz? Então, é se conhecer primeiro. E se relatou aqui sobre essas humilhações, esse desprezo de infância, tem que trabalhar aí, fazer uma psicoterapia para trabalhar esses fatores da infância aí. Que ainda, de certa forma, não foram superados. E esse impacto aqui na infância tem atrapalhado a sua fase adulta. Então, tem sido o grande gatinho. E para fechar com chave de ouro, o porquê o luto dói. Eu pesquisei até nos dicionários o que significa luto. Isso significa sentimento de tristeza profunda pela morte de alguém. Olha só. E eu falo que a pandemia, as pessoas não falavam tanto, acho que até mesmo sobre luto, até a pandemia. Raquel, mas por quê? Porque nós somos cidadãos culturais. Mas por que culturais? Nós precisamos do ritual de ver a pessoa, se despedir pela última vez. Olhar ali para a pessoa, entender porque o cérebro está olhando ali, ou perdi alguém. O cérebro vai associando que você perdeu alguém. E o que aconteceu na pandemia, pessoas principalmente morrendo de covid? Você não poderia se despedir. Não poderia dar o último adeus, não poderia abraçar, não poderia olhar. E aí foi esse impacto que gerou, assim, que vai ainda, nas futuras gerações que eu falo que isso tem de ser um agravamento até de alguns transtornos mentais por conta disso. Porque nós somos seres humanos culturais. Então, o luto é um processo complicado, a depressão é um processo complicado. Não tem cura para esses transtornos, mas tem tratamento. E é o que eu falo, o psicólogo não vai pegar na sua mão e vai te puxar, não. Eu sempre falo que é um trabalho em equipe, né? E equipe quando é o atendimento infantil e em dupla quando é o atendimento adulto e de idosos. É você querer. É você querer ter uma qualidade de vida. Eu falo que não é fácil. Eu sempre bato palminha para os meus pacientes e falo parabéns. Aí eles perguntam, mas por que parabéns? Eu falo, porque fazer terapia é difícil. É você colocar um espelho e olhar para você, é você se ouvir. É um processo muito difícil. E eu falo que é para os fortes. Porque não é fácil. É você se ouvir, é você ter que sentar ali para um completo estranho e falar sobre coisas na sua vida que você não se abriu com ninguém. E aí tem um psicólogo ali que tem a sua ética, né? Dentro da sua ética ele não pode falar o que foi falado ali para outras pessoas. Não tem julgamento, tem empatia por parte do terapeuta com o paciente. Então é você escolher ter uma qualidade de vida melhor. Você pode estar nesse processo. Poxa, Raquel, me identifiquei. Eu não superei ainda a perca de alguém. Eu estou ali com uma depressão bem aguda, né? Porque dentro da depressão tem a parte de transtorno depressivo maior, que são alguns graus, né? Maiores, menores. Mas eu nem gosto de usar esses termos de maiores ou menores. Porque se afeta a qualidade de vida das pessoas, não tem que classificar como prioridades. Ah, isso aqui é menor, isso aqui é maior. Não. Se afeta a qualidade de vida das pessoas, incomoda aquilo que ela está sentindo e não tem classificação de maior ou menor. Então é você se escolher. E assim é a minha ponte aqui e meus pontos de interrogação. Eu faço uma pergunta. E aí, você quer melhorar? Você quer sair dessa determinada zona de conforto? Eu falo que a vida, ela é difícil, é dolorida, é um processo, é uma gangorra. Uma hora você está aqui, outra hora você está aqui. Aí você está bem, aí você é mandado embora do teu trabalho. Aí você fica ali, tranquila ali, consegue ali uma promoção, um trabalho. Aí toma o perabunda e aí vira aquela coisa toda. Então é você se escolher. O que você quer pra você? Você quer melhorar? Você quer se entender, se conhecer? Você quer? Essa é a pergunta que eu tenho. Raquel, me identifiquei. Qualquer coisa, estamos aí à disposição, né? As meninas vão deixar aí minha assessora, o contato. Tem meu Instagram, arroba psico Raquel Correia, Facebook Raquel Lorenzo Correia. Tem lá, pessoal, palestra. Vamos conversar. Vamos conversar. No que eu puder te ajudar, estarei à disposição. E novamente, quero agradecer ao pastor Joaquim por esse convite e agir nessa noite aí abençoada. E é isso aí, pastor, aqui eu encerro a minha participação. E obrigado, pessoal. Amém. Glória a Deus. Está aí, gente. Acredito que todos que estão participando aí estão sendo abençoados. Foi uma explicação bem clara, né? Todos, acho que eu acredito que devem ter visto aí a palavra de Deus. É o Albino, Albino. Não dá pra te atender agora, não. Como que eu recuso? Glória a Deus. Deixa eu agradecer aqui a Heloísa, que está conectada nessa princesinha. A Gislaine, a Cris Mendes, a minha irmã Tereza, a Ivanilde, a Marli Souza, a Renata, minha filha, a Bianca, o Marcos Andrade, a Eliane Gomes, a Lime Karen, quem mais que está aqui? Pastor Jaime de Almeida, a Lúcia Nascimento, a Vânia Soares, a Dejanira, minha cunhada lá de São Paulo, Eliane Gomes, quem mais, a Cris Mendes, quem mais que está aqui? Edilene Carvalho O Gilberto, meu gente Está voltando de viagem A Marineide Eliane Gomes A pastora Cristiane A Marineide Que Deus abençoe esse pessoal aí Falta bastante gente aqui hoje Mas acho, acredito que é por causa do horário São acostumados a entrar meia-noite Mas Deus, com certeza Está abençoando esses que já estão aí conectados Eu vou passar a palavra agora Para o pastor Saulo Ele tem ali uma palavra Uns cinco minutinhos da palavra de Deus Para as nossas idas E ele vai depois Louvar a Deus Para a pastora Depois a pastora vai louvar a Deus também E depois ele vai orar por nós No encerramento Então agora ele vai trazer uma palavra de cinco minutos Em seguida ele já vai estar louvando a Deus Em nome de Jesus Só esqueci de um detalhe Se a Raquel não mandar mensagem para as três corujinhas da live Elas vão me encher o saco a semana inteira É Caroline, Bianca e Heloísa Andrade Beijo Caroline, Bianca e Heloísa Andrade Beijo da Raquel Piscico Nós não lembraram a semana inteira Acabei roando O pastor Aldemir também está conectado Deus abençoe Boa noite pessoal Pai do Senhor para vocês Boa noite a todos Para nós é uma honra estar aqui com o pastor Joaquim Já conhecemos de longa data Confesso a vocês que é um tanto difícil voltar aqui Ou vir aqui Porque estar aqui com a família do pastor Joaquim Me faz lembrar de uma pessoa que foi muito importante na minha vida Na minha adolescência Pastor Anderson Que dorme no Senhor Em memória Nosso amigo E está aqui com o instrumento dele Esse violão Também estou junto com a psicóloga Eu sou uma pessoa muito fechada As pessoas que me conhecem Sabem que eu sou uma pessoa muito fechada Mas também sou uma pessoa muito emotiva E hoje aqui eu estou realmente tomado por um misto de emoções De alegria de rever o pastor Joaquim A Giza De estar aqui com eles Levado a lembrar de alguns tempos Eu e a minha esposa, a Giza Na época que a gente era jovem Cantando os louvores do Voz da Verdade Outros grupos da época Nova Dimensão A Cássia cantou nessa semana A nossa igreja do Nova Dimensão Eu estava lembrando dessa época Uma época tão boa A gente tem que aproveitar ao máximo Cada época da nossa vida Porque essas épocas Elas passam tão rápido E a gente não sabe O que Deus tem planejado Para cada um de nós Hoje nós estamos aqui Estou aqui nessa live Live da madrugada Começou um pouquinho mais cedo Mas a gente não sabe O que Deus tem planejado O que Deus tem escrito Qual a história que tem Deus para cada um de nós O tempo nosso Então esse tempo que a gente Tem permitido por Deus De passar na vida das pessoas A gente tem que passar Vivendo da melhor forma possível Deixando as melhores lembranças possíveis Sabendo que a nossa vida Eu tenho um dizer comigo Que a vida é como A nossa vida é como as estações do ano Nós temos o tempo de florir Nós temos o tempo de sequidão Nós temos o tempo do inverno frio Tempos escuros Tempos difíceis Temos tempos chuvosos Temos dias ensolarados E até uma frase pessoal Usa muito na rede social Às vezes eu coloco Eu acho muito bonito Dias chuvosos, dias de sol Mas em todos eles Deus é o fator principal Na nossa vida Aproveitando o tema Dessa live Já foi falado aqui Pela nossa psicóloga Minha filha Eu tenho orgulho De estar aqui com ela Depois de 5 anos Ela Primeira aula dela na faculdade Eu levei ela de carro No último ano Ela já ia sozinha com o carro Então assim Foi uma vida 5 anos de estudo É uma vida Ainda está estudando Segue estudando E eu sou um pai orgulhoso Deus só me deu uma filha Mas Uma filhaça Pacotão E ainda vem palmeirense Que nem o pai Ela é uma palmeirense Mais Ela é uma palmeirense Mais torcedora Do que eu Palmeirense verde Agradecer a Deus Pela minha esposa também Que me acompanha Que me suporta Porque Eu não sou uma pessoa Muito fácil de lidar não Gente Quem me conhece Eu costumo dizer Que quem gosta de mim Gosta mesmo Porque eu sou uma pessoa Meio difícil de lidar Então logo agradeço Para a vida dela Porque o ano que vem A gente merece Um boda de prata 25 anos de casado Aproveitando o tema E não querendo delongar Porque já estamos aí Esgotando Nossos 5 minutos João capítulo 11 Verso 21 Onde o Marca diz assim Senhor A Jesus Senhor Se o senhor estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Nós sabemos que existem Várias traduções Que querem dizer A mesma coisa Que eu acabei de dizer A NVI tem uma tradução Mais moderna A Bíblia Revista corrigida Na linguagem de hoje E a tradução Mais comum Usada nas igrejas Que é João Ferreira de Almeida Mais tradicional Pode ter alguma outra palavra Mas quer dizer Exatamente o que eu acabei de dizer No verso 21 Capítulo 11 No livro de João Marta diz a Jesus assim Senhor Se o senhor estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Ela quer dizer assim Se o senhor não tivesse atrasado Se o senhor tivesse chegado Um pouquinho mais cedo O senhor tinha pego Meu irmão ainda na enfermidade Poderia ter feito Alguma coisa por ele Mas a história Nos versículos anteriores Ao versículo 21 Se você for ler Na sua casa Até peço que você Depois com o tempo Possa Ou no aplicativo da Bíblia Que tenha no celular Ou na Bíblia mesmo Que você tenha Para abrir João 11 Desde o versículo 1 A seguir Você vai ver Que quando Jesus recebe A notícia De que Lázaro Estava doente Ele recebe A notícia assim Alguém diz assim A Jesus Senhor Aquele a quem tu amas Está enfermo Ou Lázaro O Lázaro O teu amigo A quem tu amas Está enfermo E a Bíblia diz Que Jesus vai ficar Um tempo ainda Onde estava Até que possa ir A aldeia de Betânia Onde morava A família de Lázaro E quando você lê Os versículos anteriores Ao verso 21 A gente tem a impressão Que parece que Jesus Ele até propositalmente Ele se demora Um pouco aí Porque ele sabia A hora de ir O que ele queria Fazer E iria fazer Na vida daquela família E também Para a vida de Lázaro E o que aconteceria Na vida daquela família Que mudaria a história dele E traria ali Um espanto Para aquela aldeia Onde eles moravam E é uma palavra Inclusive que eu falei Sobre ela Não preguei Mas falei sobre ela Que o pregador Foi uma outra pessoa Foi um amigo da gente Presbítero de Móvidéu No último ar livre Que nós tivemos ali No bairro Caltriville Eu disse Esse texto Porque chama a minha atenção Como que a gente Tem costume De querer cronometrar O que Deus deve fazer Ou não por nós No nosso tempo E é um erro nosso Porque a gente Não vai conseguir Colocar o relógio De Deus funcionando No relógio Do ser humano Deus ele trabalha Num tempo Diferente do nosso tempo Então é por isso Que a Bíblia diz Que mesmo Mesmo que para alguns Pareça tardio Significa que ele Não é tardio Ele parece Por causa da nossa forma De conduzir o tempo Para nós Nós temos uma maneira Nós temos Nós temos um relógio O ser humano Tem um relógio E que ele se conduz Desse relógio Sempre pensando assim Poxa vida Por que que não aconteceu hoje Por que que não aconteceu ontem Por que que não acontece Amanhã de manhã Mas o certo é que Jesus Ele sempre chega Na hora certa Dizer que Deus está demorando Fazer algo por nós É dizer que Deus está atrasado E Deus não se atrasa Quando Jesus chega Ali naquele lugar E Marta Lhe diz isso Se o senhor tivesse chegado Aqui um pouquinho antes Se o senhor não tivesse atrasado Para chegar aqui O senhor tinha feito algo Pelo meu irmão E que Jesus pode dizer para ela Se tu cres Verás a glória de Deus Se o senhor já cheira mal Faz quatro dias Né E tudo dentro de um tempo Que Jesus sabia O que tinha que fazer Como ia fazer E vai pedir Que remova uma pedra E pode ser no sentido E havia também Né O fechamento do sepulcro Por uma pedra Mas também Talvez usando De um duplo sentido Dessa palavra pedra Querendo dizer também Para que ela cresse mais Para que ela pudesse ver Não só no mundo terreno Mas ver no mundo espiritual Ao que ele podia fazer E o poder que ele tinha Para fazer Quando ele A voz dele ecoa Até A O O O O O outro lado da vida E alcança Lázaro Onde ele estava No seio de Abraão Dizendo Sai para fora E ele pôde É Sair para fora Ali talvez parecendo Uma 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 Em panos E É Recebido Novamente Ali Pelas Suas Irmãs Marco Maria Recebido Pelos Seus Amigos Naquela época Havia um Grupo de Mulheres Pagas Para chorar Nos velórios Conhecido Pelo nome De Carpideiras E já Tudo Já Já havia sido Feito Velório Falamos aqui Sobre o ritual Do luto E Além do ritual Do luto Cada povo Cada nação Tem essa Forma Do luto Algumas Para nós Até de forma Assustadora Eles tratam Essa questão Da morte Na Índia Por exemplo Eles Depois de muito Tempo Que a pessoa Faleceu Eles tem Um ritual De tirar A pessoa Da sepultura E colocar Uma roupa Nova E até Mesmo Maquiar O rosto Eu fiquei Bastante Espantado Quando eu vi Estudando um pouco Sobre a matéria Do luto Essa forma De lidar Com a morte Dos indianos E a cultura Boliviana Eles costumam No aniversário Da pessoa Que faleceu Por exemplo Eu estive na Bolívia Minha esposa Eles costumam No aniversário Da pessoa Que faleceu Levar a comida Que a pessoa Gostava No cemitério E levar lá Na sepultura Da pessoa Uma cultura Por exemplo Também Quando está seguindo O funeral De um boliviano Ao invés De uma música Fúnebre Toca uma marchinha Parecendo um carnaval No Brasil São ritos São culturas E ritos Que fala do luto Que muitas pessoas Ao enfrentar Esse luto Pode passar Por um momento De depressão Que é uma tradução Para a palavra Depressão Que significa Pressionado Ao contrário É quando a sua vida É quando a sua vida Ela é pressionada Ao contrário Você está pressionado Como se você estivesse Querendo levantar E alguma coisa Te pressionando Para você permanecer Para baixo Sentado Caído Prostrado E é uma coisa De uma perspectiva Na época Eu procurei um profissional Que foi que me ajudou Passar Por esse momento E falou Ó, o rito seu De luto Desse cachorro Vai ser igual De uma pessoa No seu caso Por quê? Porque a carga afetiva Que você colocou nele É como se ele fosse Um filho para você Então como você Não podia ter mais filho Com a sua esposa E essa frustração Em partes Fez você se apegar Mais ainda Nesse animal Então a carga afetiva Que você colocou nele Você está tendo agora Na partida dele É como se fosse A morte do filho Então vai ser Um luto difícil Porque para você É a perca Como alguém na família Tem muitas pessoas Que tiveram animais Que gostaram muito De animais Por algum motivo Também não tinha família Adotaram pets Na sua vida E talvez na morte deles Tiveram momentos De transtorno Como eu tive Mas graças a Deus Buscando a Deus E buscando a ajuda De um profissional Consegui passar por esse momento E hoje eu já estou Com uma outra cachorra Lá pipoca Né? 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 Então eu quero agradecer A Deus por essa participação Eu sei que meus minutos Já devem ter chegado Meus cinco minutos E deixar um louvor Aqui com a minha esposa O louvor Tem que ser do Voz da Verdade Né? Para mim aqui É... Homenagear O meu amigo Que dorme no Senhor E... Eu falo para a minha esposa Que até hoje Às vezes é difícil Um pouco para mim Algumas pessoas Que eu perdi Eu não pude ver, né? É como a psicóloga Raquel Falou aqui Essa questão do luto A pandemia Ajudou muito de nós Porque eu particularmente Perdi muitas pessoas queridas E eu não pude Dar o último adeus Né? E às vezes Hoje sozinho Ainda eu sinto Um aperto no coração De não ter podido Não ter podido Me despedir Né? De muitos amigos É exemplo Do pastor Anderson Eu quero louvar a Deus Com a minha esposa Depois a gente vai orar Então fica essa palavra Para você Você que está aí Desesperado Talvez passando Uma situação Né? Jesus te cura Te abraça Né? Te dá força Mas existem momentos Na vida Que você vai precisar De profissional É como a gente Num tratamento Jesus pode curar Pode Mas também tem os médicos Assim na área emocional Na parte dos problemas emocionais Jesus Ele nos abençoa Mas existe também Profissionais Que podem te ajudar Vou cantar Vou ir aqui Antes da oração Tem mais duas perguntas Para o Raquel Respondendo Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança Que não há problema Que possa impedir A mão de Jesus Para me ajudar Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança Não há problema Que possa impedir A mão de Jesus Para me ajudar Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Para me dar a vida Esse rio que manda Lá da cruz Ao lado de Jesus Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Esse rio que manda Lá da cruz Ao lado de Jesus Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui Aquilo que parecia Impossível Não ter saída Aquilo que parecia Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte É minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Sou um milagre Estou aqui Sou um milagre Estou aqui Vou passar agora Pergunta Depois a gente vai Fazer uma oração Pastor Joaquim Obrigado Deus continue Abençando o Senhor A sua família A Gisa Grandemente A todas as pessoas Que participam Continue participando Nessa madrugada Em boa companhia Do pastor Joaquim Servo de Deus Está sempre aí Aconselhando Orientando E orando Ao seu favor Gil você pode Dar a pergunta Por favor A pergunta Que a menina Mandou para mim Aqui no whatsapp É Ela foi fazer Uma cirurgia Plástica E na hora Na mesa de cirurgia O médico Cancelou a cirurgia Porque ela estava Com depressão E ele falou Que ela tinha Alto índice De ter uma parada Cardíaca Na mesa Sim Então Aí Aí é que tá Nesse Nesse caso O médico Fez corretamente Para que não Houvesse Uma possível Parada cardíaca E a pessoa Passasse mal Ali Essa pessoa Em questão E no caso De uma parada Cardíaca Dependendo do organismo A pessoa pode Ir até a óbito É por isso Que eu falo Que qualquer cirurgia Por mais simples Que seja É necessário Um acompanhamento Com o profissional Para que você Esteja mais tranquilo Mais de boa Para a hora Dessa cirurgia E é importante Após a cirurgia Você ter Continuar com Acompanhamento Porque igual Numa parte Cirurgia plástica A forma Que você Se vê Antes A forma Que você Vai se ver Depois O organismo Pode rejeitar Essa cirurgia Então Então é importante A busca Por um profissional Especializado Para você Se entender Para você Colocar o espelho Diante de você Porque as vezes É um momento De instabilidade Emocional Que você Quer fazer Uma cirurgia Plástica De certa forma Até mesmo Para se esconder De algo Que você Esteja passando Então se Realmente Você quer Fazer Uma cirurgia Você Primeiro Ele vai Fazer Um acompanhamento Com o profissional Se entender Depois você Fazer Essa cirurgia Plástica E depois Continuar Fazendo A parte De psicoterapia Porque como É uma cirurgia Plástica A forma Com que você Se via Antes A forma Com que você Vai se ver Depois É completamente Diferente Igual eu falei O organismo Pode rejeitar E pessoas Que fazem cirurgia Plástica Normalmente Entram em estado De depressão Profunda Por se arrepender As vezes De fazer Algo Que não Queria Mas fez De um impulso Por conta Igual De um estado Depressivo Ansioso É um momento Para esconder Algo Então é importante Você entender O porquê Que você quer Tanto Essa cirurgia Plástica Quando você Tiver a resposta Aí você vai Compreender Se você vai Fazer de certa Forma Ou não E a outra E a outra pergunta É do bullying Ela falou Que não era Bullying Era violência Doméstica A violência Doméstica Também é um Fator Porque eu falo Que quem sofre Violência Pode se transformar Em uma pessoa Completamente Agressiva Ou uma pessoa Completamente Calada E fechada Que se De certa forma Se tranca Dentro de uma caixa Porque normalmente Os agressores Da violência Doméstica Colocam as suas Vítimas Dentro de uma caixa Fazendo a vítima Achar que ela É a culpada Colocando Mexendo Completamente Bagunçando A vida da pessoa Fazendo ela Se sentir inferior E a autoestima Completamente Alterada Sobre si Novamente Importante A busca Por um profissional Para você entender Esses fatores Porque É até difícil Você entrar Em novos relacionamentos Se de certa forma Você ainda Não conseguiu Superar Aqui é algo Existe uma cura Não existe cura Igual eu falei É você olhar Para aquilo que Aconteceu com você Como uma cicatriz E está ali com você Mas você olha Tirou aquilo de lição Para até mesmo Não cometer Os mesmos erros Isso é a importância Da psicoterapia É você entender A situação E não repetir Esse ciclo Porque normalmente Quem sofre Violência doméstica Ou relacionamento Abusivo Tende a escolher Como parceira Ou parceira Pessoas que são Abusadores E literalmente Tóxicos Então Para uma quebra Nesse ciclo De escolhas De parceiros E parceiras Que venham te fazendo Infeliz É necessário A ajuda de um profissional Para te ajudar A escolher melhor Tá bom? Gente A pastora Cristiana Está ali quase chorando Quando a filhinha dela Vai falar Fala alguma coisa Para o pessoal Pai do Senhor A todos Eu estou muito feliz De estar aqui Agradecer ao pastor Joaquim Por essa oportunidade De ir A pastora Lia Deus abençoe É um motivo de alegria São amigos Do meu esposo Então são meus amigos Ele conta tantas histórias Pastor Quando fazia a obra Um ajudava o outro Eu sei que ele está Melhor do que a gente Difícil dizer Mas essa é a verdade Ele está com Cristo E nós estamos aqui lutando Para um dia Chegar Lutando para chegar Pastor Eu posso louvar Eu queria louvar Eu queria louvar Vamos cantar Vamos cantar aqui Você quer Vou louvar o Senhor Com o hino aqui A minha filha Pastor Sal Vai me ajudar Quero dizer para você Que Jesus é a solução Não importa o vento Se ele está Forte na sua vida Se está vindo de mansinho Eu digo para você Nessa noite Não se abale Porque Deus é aquele Que está no vento Que está na chuva Que está no barco Então ele não nos desampara Estou muito feliz Que o meu esposo está aqui A minha filha está aqui O pastor Saulo começou A contar Há cinco anos Eu me lembro Que o primeiro dia Que nós levamos ela Ainda fizemos uma brincadeira Ainda fiz uma live Brincando com ela Tem um vídeo Minha filha Cadê a sua lancheira O pai dela falava Cadê a sua lancheira Porque desde pequena A Raquel sempre foi Muito dedicada Porque a minha filha não Mas ela sempre foi Muito dedicada E esses dias agora Ela ficou bastante triste Porque ela perdeu A professora dela Do pré E que ensinou Ela muita coisa A Minap Está aí Que lá de Salto de Pirapora Ela falou Que ia fazer faculdade Ela falou para a Raquel Então desde pequena A Raquel sempre defendia Ela diretora da escola Então assim Mas eu estou assim Muito feliz Pelo que Deus está fazendo Na vida da minha filha Porque toda honra e toda glória Seja dada a Ele Sem Ele nós não estaremos aqui Porque não somos nada Nessa caminhada nossa aí De faculdade Tinha dias que a gente Comia arroz E tomate Aí para ela estudar Aí tinha dias Que a gente comia arroz Aí um dia ela chegou em mim E falou Mãe O que eu vou comer Para a faculdade Ela ainda não trabalhava Tinha acabado de sair da escola Isso é para você Que está assistindo essa live É aumentar a sua fé Porque você pode sonhar Porque Deus é aquele Que realiza sonho Deus é aquele Que transforma Que dá vitória Que abre porta E eu lembro Que ela chegou Mãe O que eu vou comer agora Eu falei assim Peraí minha filha As pessoas falaram assim Tem mandioca Aí eu peguei Enxada do lado de casa Tem um terreninho Fui lá Tirei as mandiocas Que é nosso terreno Não É nosso terreno E aí fui lá Tirei Descasquei Lavei Cozinhei Fritei Ela comeu Arroz e mandioca Entendeu Então assim Muitos vê Hoje a Raquel formada Para a glória de Deus Mas não sabe Né pastor A caminhada A jornada Cada um de nós Temos uma história Um esforço Mas eu quero dizer Para você Que Deus é aquele Que realiza sonho A Raquel tinha um sonho E Deus realizou o desejo Do coração da minha filha Da nossa filha Aleluia Né Vamos louvar o Senhor Com esse louvor aqui Hoje alguém falou Hoje alguém falou Seu nome Para mim Que você está sofrendo Tanto assim O coração está em pedaços Foi vencido Foi vencido pelos laços Nessa vida Foi arremessado com o gás Açoitado pelos lendavais Chora o peito Grita a alma Procurando a paz Olha aí Olha o que Jesus vai falar Para você nessa hora Mas eu sei Jesus te olha E te vê E diz Filho Vou te socorrer O pó da cinza Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome E clamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho Estar sozinho Entregue a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode, tudo vê Nesse momento Vou abençoar você O sorriso que havia em seu rosto Pouco a pouco ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo E sentindo E fantasia Foi arremessado com o gás Açoitado pelos lendavais Chora o peito Grita a alma Procurando a paz Aleluia Aleluia Mas eu sei Jesus te olha E te vê E diz Filho Vou te socorrer O pó da cinza Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome É só meu nome chamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho Estar sozinho Entregue a solidão Mas sou o Deus E tudo pode, tudo vê Nesse momento Vou abençoar você Vou abençoar você Glória a Jesus Deus abençoe o pastor Agir em nome de Jesus Amém? Pela oportunidade Raquel, manda um abraço pro meu sobrinho Samuel O filho da Jane Samuelzinho, um abraço meu querido Aí Samuel Um abraço pra você Samuel é uma bênção Perdeu a mãe Mas não deu um pingo de trabalho Continuou certinho os caminhos de Deus Bem-se Glória a Jesus O senhor vai falar antes, pai, alguma coisa? Não, só Hora e depois eu encerro Estamos a resolver Você que tá aí nessa madrugada Ficou aí até agora Um copo de água, peça de roupa, fotografia Eu creio nesse trabalho Pastor Joaquim creio Eu também creio Que você talvez tá aí com a foto de um filho que tá longe Mas Jesus vai alcançar ele agora Eu tô sentindo que Deus tá visitando um moço Que tem alguém orando por um moço Um filho Uma mãe que tá orando por um filho nessa madrugada E esse jovem tá longe Muito longe de você E o senhor tem livrado ele muitas vezes da morte Porque ele tem cruzado caminhos perigosos E você tem orado por ele Do senhor é a libertação que ele precisa E a mudança de vida que ele precisa Você também tem sofrido de depressão Esse é o mal desse século nosso Principalmente pandemia e pós-pandemia As pessoas têm vivido momentos de ansiedade De incertezas, de medo E nós queremos orar para que o senhor alcance todos vocês nesse momento E também com a cura que você precisa Não esquecendo também de procurar um profissional Se você precisar para essa área de psicoterapia Vai ficar aí os contatos A gente já colocou A Raquel tem o atendimento online Tem presencial também Salinha ali perto do antigo Cinepedute Ali na Liberana Sala climatizada Num ambiente maravilhoso Muito bonito mesmo Estive com ela lá na quinta-feira Porque ela foi atender um paciente Eu estive com ela lá Então você pode marcar a sua consulta presencial Online E a presencial tem ali a sala Para você estar ali passando com ela Tá bom? Vamos orar Feche seus olhos Coloque nesse momento sua confiança em Deus Se você estiver aí junto com a sua família Pode reunir você com a sua família aí Para que o senhor possa fazer essa obra Que você precisa estar aguardando aí Hoje é o dia que Jesus chega na sua vida e na sua causa É o dia é hoje A hora é hoje O momento é hoje Ele não tá atrasado não Ele tá chegando hoje agora Na sua vida Na sua situação Pra quebrar a barreira Eu tô sentindo que Deus tá cortando muito laço nessa madrugada Laço de perigo Laço de morte Laço de acidentes O senhor está cortando Porque ele é poderoso Amado Deus Eterno Pai Nós estamos aqui na live do teu servo Senhor Nessa madrugada Que ele já tem Seu há algum tempo Feito esse trabalho O senhor tem lhe abençoado As pessoas que tem O senhor tem trazido para essa live O senhor tem abençoado através do teu servo E hoje o senhor nos faz Este convite honroso De estar com ele aqui No seu lar Para este momento Esse momento de comunhão Esse momento Meu Deus De palavra Esse momento De aconselhamento Profissional Esse momento De louvor Meu Deus Esse momento De oração Meu Deus Todas as cordas Que foram lançadas Para amarrar a vida dessa pessoa O senhor está cortando agora Porque o teu momento É agora O momento O senhor chega Senhor é o hoje Na vida dessa pessoa É já Esse momento O senhor É o momento Que o senhor chega Para dar vitória O senhor não se atrasa O senhor sempre chega Na hora certa A hora é agora Do milagre dessa pessoa O momento é agora Do milagre dessa pessoa Essa manha aflita Esse rapaz Estão longe Senhor Jesus Lá para a grande capital De São Paulo Aleluia Mas que o senhor Vai fechar Meu pai Nessa noite A sepultura Desse jovem Mais uma vez Porque não é A primeira vez Meu Deus Que cordéis Da morte Aleluia Tem cercado A vida dele Ali em São Paulo E esta Mãe aqui orando Mas o senhor Vai dar vitória E o senhor Tem feito uma promessa A ela De ver esse filho Liberto Abençoado Servindo ao senhor Que é promessa Meu Deus O senhor Vai fazer cumprir Ao seu tempo Eu sei que o tempo É chegado De mudança Para essa vida Deus Esse casal Que precisa De uma vitória Meu pai Essa família Que precisa vencer Senhor Este momento Do luto Meu Deus Essa pessoa Que precisa vencer A depressão Nós estamos Orando Para que o senhor Faça uma obra Meu Deus E use também As pessoas Que o senhor Capacitou Que estudaram Para entender A situação Dessa pessoa E lhe orientar Da melhor forma Possível Deus As enfermidades físicas Também Que essa pessoa Está sofrendo Nós sabemos Que existem Os tratamentos Aí A medicina Tão avançada Nos dias de hoje Mas o senhor Ainda é um Deus Que cura E pode tirar A senhora Da mais Da enfermidade Mais simples Que a gente Entenda que seja Mais simples Para a medicina Até os casos Mais complexos Da medicina O senhor Pode curar Neste momento Deus Estou aqui Como humilde Servo seu Talvez O mais pequeno Entre os príncipes Do seu povo Dos que o senhor Levantou nessa terra Meu Deus Cheio de falhas Meu Deus Mas que está aqui Se colocando Como instrumento Nas suas mãos Para que através Da sua palavra Já pregada aqui Unido a fé Dos teus servos Que aqui estão O milagre senhor Que essas pessoas Precisam Possa chegar E sobre a minha família Também Sobre a família Dos teus filhos Aonde meu pai Foi enviado Uma legião De demônios Talvez Para amarrar Todo o projeto Do senhor O senhor O senhor Possa fazer Cair por terra E começa A soprar Meu Deus Para longe Senhor Dessa família Da minha família Das nossas famílias Este tempo Senhor De escuridão Esse tempo Senhor Jesus Talvez Tão difícil Que cada um Possa estar vivendo Ou passando Na sua vida E que a vitória A bênção do senhor Possa chegar A ser a senhor Notória E essa pessoa Possa dizer Olha que bom Que eu entrei Naquela live Lá Fui abençoado Través Daquele momento Ali na companhia Do pastor Joaquim E dos filhos Do senhor Que oraram a meu favor Que o senhor Possa fazer Essa pessoa Ser vitoriosa A partir de hoje E testemunhar Que o teu nome É grande Que o senhor Chegou Para fazer A diferença A vitória Em o nome De Jesus Muito obrigado Pastor Amém Bom Deixa eu agradecer Aqui Algumas pessoas Que estão conectadas Também Duas você conhece Saúl Marli Souza Lembra Marli A Cláudia Cristina Da nossa igreja E a missionária Maria Inês Você conhece Minha madrinha De casamento Glória a Deus Queridos Se você colocou O teu copo com água Você vai tomar Agora com fé Acredita aí no poder E na graça de Deus Que ele vai realizar Um milagre na sua vida Depende da tua confiança E da tua fé em Deus Tome a tua água Agora em nome de Jesus Mais uma vez Chegamos ao final Da nossa live E agradecendo a Deus Por essa oportunidade Pelos irmãos Que estão aqui Glorificando a Deus Conosco Que Deus abençoe O pastor Saulo A doutora Raquel A pastora Cristiane Que Deus abençoe Essa família linda Que a gente conhece Há muitos anos Que Deus possa Estar Estar retribuindo a eles As bênçãos As bênçãos dos céus Muito obrigado Pela tua companhia Você que orou conosco Que receba aí a bênção De Deus Que esse dia seja Um dia de conquista E vitória Para a tua vida Final de noite Abençoado Abençoado da presença Dos anjos Te protegendo E o Espírito Santo Muito obrigado Pela tua presença E espero você A meia noite Para nós orarmos juntos Durmam com Deus E beijo No seu lindo coração Amém Amém Jesus